Música Aqui pessoal, a gente está com um trabalho bacana de melhoramento. Essa área aqui, a gente chama de breeding center, que é um termo em inglês que quer dizer o centro de melhoramento. Basicamente, o que é isso? É uma coleção de plantas que nós fizemos, você pode observar que cada vaso tem uma plaquinha, tem uma numeração. E essas plantas de framboesa são resultados de cruzamentos que nós fizemos. Portanto, aqui a gente tem mais de 280 variedades novas de framboesa que a gente está analisando e avaliando. E daqui, certamente, sairão novas seleções que poderão vir a ser novas cultivares brasileiras. Então, a gente aqui faz um trabalho em parceria com a Exalc, que é a Universidade de São Paulo de Agronomia de Prescava, no sentido de descobrir realmente novas possibilidades para essa cultura. A framboesa, a gente sabe que é uma cultura de ciclo curto, tem alto valor agregado e no mercado brasileiro existem poucas variedades disponíveis. Então, aqui nós vamos estar contribuindo dentro de um ano, um ano e meio, mais ou menos, soltando as variedades já melhoradas. Então, a gente tem plantas de diferentes calibres, colorações, tamanhos. Eu, com certeza, verifiquei aqui que você pode notar, por exemplo, uma planta como essa, é uma planta que tem excelente calibre. Essa é uma variedade amarela, com um bom calibre, uma coloração bonita. É claro que a avaliação é muito mais complexa do que essa questão somente visual. Então, a gente avalia pós-colheita, sabor, tudo isso é analisado. E aqui já está no final do ciclo, mas a gente teve realmente variedades surpreendentes que vão, certamente, contribuir com a produção nos próximos anos para a agricultura familiar. A gente já cultiva as amarelas tradicionais, que são menores, não são tão bonitas assim. É importante você colocar no mix das variedades as cores, porque é óbvio que a framboesa mais conhecida é a vermelha, mas se você tiver 10%, 20% de amarelas no mercado, junto com a vermelha, vai destacar e o cliente vai ter a curiosidade de querer provar. Então, ela ajuda, primeiro, na beleza do conjunto. Segundo, despertando curiosidade. Terceiro, porque ela é bastante saborosa e muito interessante também. Nós temos um viveiro, nós temos um viveiro, nós somos credenciados pelo Ministério da Agricultura. A gente tem aqui a produção de mudas certificadas e essas mudas podem ser adquiridas conosco através de encomendas. As encomendas são feitas agora a partir de abril e a gente começa a entregar a partir de outubro. Então, depois a gente mostra para você a tabela com os preços e, obviamente, que os preços variam de acordo com as quantidades. Então, para pequenas quantidades é um preço, para quantidades maiores é outro. E isso tudo é feito através de encomendas para recebimento a partir de outubro. Correio, você evita o resto do... A gente evita, porque o nosso foco realmente são os produtores. Quando a gente fala em venda muito varejo, para você mandar pelo correio existe problema de perda, existe problema de... Às vezes demora muito tempo para entregar e aí a gente não consegue assegurar a qualidade das plantas. Porque são plantas micropropagadas e são bastante delicadas. Então, o foco mesmo são os produtores. Já, a gente já tem casos de clientes produzindo na região, na Bahia, por exemplo, na Chapada da Diamantina, produzindo framboesa e amora com sucesso. É possível, porque essas variedades, elas são remontantes. Isso quer dizer que ela não precisa de frio para florir. O que precisa é um bom manejo, poda, etc. Então, ela vai produzir independente se teve ou não frio. A única questão que o frio é importante é mais pela sanidade. E também para induzir uma certa dormência para que ela tenha um repouso. Senão, ela começa a produzir direto e a longevidade da planta é muito baixa. O que isso não é, de certa forma, um problema. Porque você pode substituir essa planta a cada dois, três anos. Então, esse problema a gente consegue contornar. Agora, com relação a doenças, é um problema mais preocupante. Porque em regiões muito quentes, a incidência de doenças é maior. Essas pequenas plantas aqui que estão em vasos, são também outro experimento que nós estamos fazendo. São as groselhas. As groselhas vermelhas. Nós estamos trabalhando aqui no sentido de avaliar a produtividade delas. É óbvio que ainda vai demorar um pouco, mas a ideia é cultivá-las em vaso. E depois, elas sim, precisam de muito frio. Fazer a indução dela artificial. Através de câmara fria. Colocar os vasos nas câmaras frias, em câmaras frias, para elas poderem acumular as mil horas de frio que são necessárias para a floração. Então, uma vez que a gente tiver a planta formada, a gente vai fazer essa indução de frio artificial. Você está em teste mesmo aí, começando, né? É, aqui é um teste. A gente está com os primeiros propágulos, né? E a gente já fez uns testes com outras variedades, com outras plantas. Deu certo. Agora a gente vai fazer um teste em uma escala um pouco maior. É, aqui é um teste.